Um decreto e uma decisão do governo anterior, que escalou quais eram as cidades e o ministro anterior disse que seria dado por ordem decrescente por número de habitantes as cidades que não tivessem o 4G. Acontece que as próprias operadoras estão entrando na justiça com a dificuldade de poder implementar esse PGMU porque questionam que na verdade a meta de universalização era da telefonia fixa e agora está sendo discutido sobre a móvel, uma infraestrutura. Há uma briga entre eles. O que o ministro colocou com clareza é o seguinte, nós não podemos esperar mais uma briga judicial. O que nós temos no Brasil nos últimos 20 anos na área de telecom é muita disputa, muitos acordos a serem feitos e muito pouco avanço na universalização do projeto de banda larga. Então como há na verdade uma possibilidade de ajustarmos, a nossa ideia é que se há realmente essa insegurança, a gente fazer uma revisão do PGMU e fazer com que seja implementado. O importante é a gente avançar. Se não puder avançar agora o 4G, se for essa o entendimento, a gente passa isso para a comercialização das próximas frequências, que também é importante que seja feito e a gente pode achar uma forma de avançar em outras linhas rapidamente. O que não pode é mais uma vez, que é mais uma discussão e não aplicar uma meta de PGMU de universalização que é muito antiga e precisa colocar esse dinheiro em prática em prol do povo brasileiro.